Sinópolis, onde está? Benção, 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 tem um recadinho pra vocês De que o ônibus de vocês teve que sair do lugar, mas nove e meia ele vai estar lá de novo Fique tranquilo, vai dar tudo certo Se é que se você... Eleandro, né? Leonardo, meu nome, né? Se bem que, se é que vocês vão conseguir sair daqui nove e meia, né? Aleluia! Levante suas mãos aí no seu lugar agora, querido E diga assim, eu estou cheio de expectativa Praquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa noite na minha vida Quantos vão dar muito ao Senhor nessa noite? Então, querido, com as suas mãos erguidas em sinal de rendição ao Senhor Comece a orar aí no seu lugar Comece a abrir os seus lábios E a render graças ao Senhor Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre Renda graças ao Senhor Abra os seus lábios aí Abra os seus lábios Abra a si mesmo para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer, a operar na sua vida nessa noite Abra a si mesmo, Espírito Oh Deus eterno, Deus vivo, Deus único, Pai Te louvamos nessa noite, Senhor Sabemos que não há outro a não ser o Senhor Que deve ser adorado neste lugar Tu és entronizado em nosso meio Tu és o Rei, o Rei dos Reis Tu és aquele que nós confiamos Oh, Ramanás, Sorião Garabasô Derrama, Senhor Mais do Teu fogo nesta noite Queremos, Senhor Oh, Ramanás, Sorião Garabasô Sai daqui, Senhor Oh, Ramanás Que as pessoas lá fora vejam O que há diferente em nós Oh, porque eles veem fogo em nós Oh, Senhor Derrama mesmo, Pai Sobre cada um nesta noite Mais do Teu fogo Em o nome de Jesus Queremos mais do que ontem Mais do que hoje de manhã Mais do que hoje à tarde Queremos mais, Senhor Mais do Teu Espírito, Pai Mais do Teu poder Porque o Teu poder nos transforma, Pai Queremos ser transformados Pelo Teu poder Oh, Deus Que esta noite seja uma noite de salvação Oh, porque sabemos Que o principal interesse do Senhor É que o perdido seja encontrado Oh, Deus Em nome de Jesus Que esta noite seja uma noite de cura Porque a Tua palavra diz Que o Senhor já levou sobre Si Nossas enfermidades E nós andamos Pela Tua palavra Então não tem o porquê De nós estarmos enfermos Oh, noite de cura Noite de restauração Noite de experiências novas com o Senhor Noite de milagres Oh, Deus O Senhor é aquele Que faz o impossível Quando o mundo diz Não, não tem como As circunstâncias diz Não é impossível O nosso Deus diz Eu posso Tudo nosso Tudo você pode em mim Porque sou eu que te fortaleço Porque sou eu que faço Obrigada, Senhor Porque nós podemos confiar em Ti sem medo Nós podemos mergulhar no Teu rio, Senhor E saber, Senhor Que nada vai acontecer Porque ali o Senhor está conosco Obrigada, Senhor Porque o Senhor É a nossa segurança O Senhor é o nosso refúgio É o nosso socorro Bem presente Obrigada, Pai Porque sempre Podemos correr Sabemos que o Senhor está aí Oh, nos vendo E pronto, Pai Para nos pegar Podemos nos passar E o Senhor está pronto Para nos abraçar E cuidar de nós Obrigada, Senhor Porque o Senhor é poderoso Porque o Senhor nos chamou Oh, oh Desde o ventre da nossa mãe O Senhor nos separou Obrigada, Pai Porque o Senhor Deu o Seu melhor pra nós O Senhor Deu o Seu único filho Pra morrer em nosso lugar E nos dar essa vida Que nós temos hoje Vida em abundância Vida em abundância Obrigada, Senhor Porque o Senhor Nos dá essa condição Nesta noite Obrigada, Pai Porque a Sua vontade pra nós Ela é boa Ela é agradável Ela é perfeita Nós queremos mesmo Viver a Sua vontade, Deus Nada menos, Senhor Do que perfeito Nós queremos viver A Sua vontade perfeita, Pai Obrigada, Senhor Pelo que o Senhor fará Nesta noite Obrigada, Pai Obrigada, Senhor Isso mesmo Aplauda mais forte O Senhor mesmo Nesta noite Se você crê mesmo Que Ele é poderoso Pra fazer tudo e muito mais Abundantemente Além daquilo que você Possa pedir Pensar ou imaginar Exalte-o mesmo Nesta noite Exalte-o Engrandeça o Corteiro de Deus Que eu use o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em Tua obra em Tua obra em nossas vidas Confirmos em seu Evangelho Conte a loss Amor e nesta noite Pois só temos sim Por isso o Teu nome Engrandecer Engrandecer Senhor E agradecer a Ti Por a obra em nossas vidas O que nos entende Teu livre Tua paz Pois só Tu és o desejo Eterno sobre toda a terra E Céu diga-se a verdade mais uma vez Igreja Batista da Lagoinha Diga queremos o Teu nome Engrandecer Pai Mas o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por a obra em nossas vidas Confiar-nos em Teu Infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Ei, deixa mesmo sofrer no Seu coração Nessa noite Pois só Tu és o Deus eterno Sobre a minha vida Diga sobre a minha vida Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre a minha casa Sobre a minha família Tu és o Deus eterno Tu és o Deus eterno Pai Oh, Tu és Senhor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Aleluia 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 Só Tu és o Deus eterno Sobre nossa casa Querido algo do Espírito Que eu ouvi nesse momento Enquanto você está aqui nessa noite Na conferência do Espírito Santo Ele está cuidando dos Seus Ele está trabalhando na sua casa Na sua família Portanto, querido Livre-se de toda a preocupação Se renda ao Espírito Santo mesmo Nessa noite Se entregue mesmo Se Se esvazie de si mesmo Para que você possa Ser cada vez mais E mais E mais E mais E mais E mais cheio por Ele Aleluia 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 Eis que nós vamos declarar Nessa noite agora Nós vamos declarar Que os mudos irão falar Nós vamos declarar Querido Que o coxo há de andar Nós vamos declarar Que as trevas irão fugir Eu disse Que as trevas irão ter que fugir Diante da presença do Altíssimo Vamos celebrar ao Senhor nisso Nessa noite Se você crer nisso Meu irmão Dê um brado de vitória mesmo Aí no seu lugar agora É claro que os cegos virão Eu grito nessa noite Eu grito nessa noite Eu esclarei Eu esclarei Eu esclarei As mortes que vieram Os cegos virão Eu esclarei As trevas fugirão E por ti eu grito Eu sou livre Se você é livre de um pé no chão Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver por ti Livre pra viver por ti Eu sou livre Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver por ti Eu sou livre Eu sou livre Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver por ti, Deus Livre pra viver por ti Eu sou livre Sou as vozes e a bateria, nem clarinho Diga livre pra correr e grer Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra viver Livre pra viver por ti Se você é livre, tira o pé do céu Lembre-se mesmo aí Livre, 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 livre Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver por ti Livre pra viver por ti Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Livre pra correr Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver por ti, Deus Livre pra viver por ti Eu sou livre Eu sou livre Aleluia, aleluia Diga assim nessa noite, diga Quando a noite fria Vier sobre mim E num deserto eu me encontrar Se eu me ver cercado Eu não vou desistir Porque eu sirvo a um Deus poderoso Que abre o mar pra mim Quantos creem nessa verdade? Declare quando a noite fria Quando a noite fria Eu cair sobre mim E num deserto eu me encontrar Me ver cercado por egípcios e por faraó Sendo impedidos prosseguir Diga eu sei Eu sei que o seu fogo caíra sobre mim Faça assim pra você mesmo nessa noite Olha, olha Eu sei que o seu fogo caíra sobre mim E me levará em mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Nessa manhã Quantos estavam aqui pela manhã Nós aprendemos uma coreografia nessa canção E como um ato nessa noite Quando nós dizemos assim Então eu direi Abra-se o mar Nós vamos erguer as nossas mãos Simbolizando que nós estamos entregando tudo Pra Deus Porque quem abre o mar é o Todo-Poderoso Aleluia Então quando nós cantarmos Então eu direi Você vai erguer as suas mãos duas vezes E nós vamos passar Porque o mar vai se abrir Vamos treinar, vamos treinar Eu vou dizer assim, olha Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Se você crer É que a sua voz Diga então Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Pulando e dançando Por isso eu pulo Pulo, 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 pulo Na presença do rei Pulando e dançando 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 Na presença do rei E eu bravo te chumilou Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro Pulo, 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 pulo Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença do rei Quando a noite fria Cair sobre mim E no deserto Eu me encontrar Quando eu me ver cercado Me ver cercado Por egípcio Sinto um faraó Oh, oh Sinto impedido De prosseguir Eu sei Sei que o seu fogo Vai Vire pro seu irmão Diga, diga isso a ele Ministra a ele Eu sei que o seu fogo Cairá sobre ti E me levará em te confiar E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Você pode roubar no céu Por isso eu pulo Na presença do rei Por isso eu pulo Dança, dança, dança Na presença do rei Deu o bravo de sublimão Por isso eu grito, grito, grito Na presença do rei Por isso eu pulo Por isso eu pulo, pulo, pulo Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Feche seus olhos aí no seu lugar E ergue as suas mãos agora, querido Pense naquilo que é o mar Diante de você Agora na sua vida Pense naquilo que é o mar Agora diante de você Onde por tanto tempo Você olhava E nada acontecia Pela fé agora Comece a enxergar Esse mar se abrindo Pela fé comece a enxergar Esse mar se abrindo Pela fé comece a se enxergar Nele Passando Passando Pulando E dançando Na presença do rei Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Diga isso mais uma vez Diga isso Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar Barreiras estão sendo quebradas Nessa hora E eu passarei E eu passarei O mar está se abrindo Mesmo diante de você Contemple-se passando Contemple-se passando Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Obrigado Senhor Obrigado Pai Isso mesmo Aplaudam, aplaudam, aplaudam Nessa noite Isso, isso, isso Aplaudam mesmo Mais forte Nessa noite Você está passando Pelo mar Dançando Na presença Do Rei Do Grande Eu Sou Do Todo-Poderoso Criador O Pai Celestial O Salvador Está aqui Ei, 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 ei Ei, ei, ei Engrandeça o Seu nome Exalte aquele que venceu Aquele que te faz Andar, andar Trilhar, marchar Vencer Exalte ao Rei Exalte ao Redentor Aquele que te libertou Exalte o Cordeiro de Deus Exalte o Senhor Cante o novo cântico Pra Ele Nessa noite Vem, irmão Isso mesmo Abre os seus lábios Abre os seus lábios Vamos Vamos Igreja Batista da Lagoinha Vamos Conferência do Espírito Santo Abre os seus lábios E deixe E deixe fluir Do Seu interior Os rios de Deus Os rios de Deus Deixe o rio de Deus Fluir Do Seu Interior Do Seu interior E ser a mama Se querer Prontou Sofrir pra mama Querer pra mama Solteir Ei, ei, ei Deixe o rio de vida Fluir Desse o rio de Deus Mergulhe nele Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Isso, 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 isso Receba a Dele Receba a Dele Receba a Dele Nessa noite O Espírito Santo O Espírito Santo Se move no nosso meio Nessa hora Meu irmão Continue, continue orando Você não precisa parar Você não precisa parar Você não precisa parar Você quem decide se encher Dele Oh, não vos embriagueis com o vinho No pós de solução Mas enchei-vos o Espírito Santo Falando entre vós Vão salvos cantando Hino de cantos Espíritos Espirituais Ei, ei Querer, mamar, mas sou Ei, ei Seja tocado por essa glória Seja tocado aí no seu lugar Pela glória de Deus Seja tocado pela glória de Deus Seja tocado pela glória de Deus Envolva-se Envolva-se nessa glória Ei Envolva-se Seja tocado pela glória de Deus 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 Cheio pelo fogo Teu fogo, teu fogo, teu fogo Esse é o fogo que veio sobre muitas vidas Pra salvar a muitos nessa noite Esse é o fogo que veio em muitas vidas Pra libertá-los nessa noite Esse fogo veio sobre muitas vidas Pra trazer restauração pra você nessa noite Esse fogo veio sobre a sua vida Pra curar você que está enfermo Seja curado, seja curado agora Você que está enfermo Seja curado agora Seja curado agora Seja curado agora Teu fogo, teu fogo Teu fogo, teu fogo, teu fogo Teu fogo, teu fogo Não me canso de dizer Teu fogo, teu fogo, teu fogo Teu fogo, teu fogo Teu fogo Teu fogo, teu fogo Teu fogo, teu fogo Teu fogo, teu fogo Espírito Santo de Deus Nós precisamos tocar a sua presença E nós nos humilhamos Senhor Porque quantas vezes rejeitamos a sua presença Espírito Santo Deixamos com que os artifícios desta terra Ofusquem a sua luz em nós Mas nessa noite vem Vem com o seu poder Vem com a sua graça Vem com os seus elementos nos contagiar Com a sua manifestação nos tocar Vem com tudo que a sua presença traz Vem com tudo que a sua luz em nós Vem com tudo que a sua luz em nós Vem com tudo que a sua luz em nós Vem com tudo que a sua luz em nós Vem com tudo que a sua luz em nós Vem com tudo que a sua luz em nós Vem com tudo que a sua luz em nós Quem crê em mim Do seu interior Fluirão rios Fluirão rios Fluirão rios águas vivas Rios águas vivas Rios águas vivas E de repente Veio do céu um som Como de um vento Veemente impetuoso E encheu toda a casa Em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas como que de fogo As quais pousaram Sobre cada um deles E todos, todos, todos Foram cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo E começaram a falar Noutras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia que falassem Oh Deus, quantas vezes, Pai Quantas vezes, Senhor Eu quis tomar as minhas decisões Como igreja Não permitindo com que o Seu sopro Me levasse Me conduzisse Quantas vezes Eu escolhi o caminho mal Espírito Santo de Deus Quantas vezes Eu não deixei O Teu sopro Me levar A Tua água Ficar parada Estagnada Criando lourdos Que trouxeram A enfermidade Que trouxeram O pecado Oh Deus, quantas vezes, Pai Quantas vezes, Espírito Santo Que eu não Te ouvi Que eu não deixei ser levado Pelo Teu Espírito Oh Espírito Perdoa-nos, Pai Perdoa-nos, Pai Perdoa-nos, Pai Venta 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 Faça fluir do nosso interior Rios de águas vivas Rios de águas vivas Porque o Senhor, o Teu Deus É o fogo que consome O Deus zeloso E o fogo ardará Continualmente sobre o altar Continualmente sobre o altar E não Nunca Jamais Se apagará Queima, Pai Queima, Espírito Santo Com o Teu fogo Queima Sobre o meu coração Sobre o meu coração Vem queimar Vem queimar Reacende, Espírito Santo O Seu fogo O Seu fogo O Seu fogo O Seu fogo Queima 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 Senhor, queima Senhor, queima e acende Deus, queima e acende Senhor, queima e acende, queima e acende, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, resplandece Deus, resplandece Deus, resplandece Deus, a sua luz sobre o meu coração, sobre a vida, resplandece Deus, resplandece Deus, resplandece Deus, resplandece sobre nossas vidas, sobre os nossos corações Dessa noite, a sua luz, a sua graça, a sua graça, resplandece Deus, resplandece Deus Sopra Deus, sopra Deus Resplandece Deus, resplandece Deus, nessa noite, resplandece Senhor, resplandece Senhor, resplandece Senhor Oh Deus, resplandece, resplandece Espírito Santo, a sua luz em nós, luz que um dia foi apagada porque nós nos esquecemos do Senhor, da sua presença Espírito Santo, nós deixamos com que outras coisas ofuscassem a sua luz em nós, mas nós pedimos perdão e pedimos vem, vem aí no seu lugar, se você deseja sair daqui com o fogo de Deus sobre a sua vida Clame a Ele, 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 cl Lama a chuva nesse lugar Vem pro teu rio, Senhor Jesus E nunca no teu coração Levante suas mãos e diga isso, faz chover Faz chover, Senhor Jesus Lama a chuva nesse lugar Vem pro teu rio, Senhor Jesus E nunca no teu coração Faz chover, Senhor Faz chover, Senhor Jesus Lama a chuva nesse lugar Vem pro teu rio, vem pro teu rio E o Senhor Jesus Inunda, inunda no meu coração Faz chover, faz chover Faz chover Senhor Jesus Lama a chuva nesse lugar O teu rio, vem pro teu rio, Senhor Jesus Suva, 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 sobre nós, Senhor E o Senhor Jesus O Senhor Jesus Amém. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Amém. 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 Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti O que está acertado Tu, Senhor O trono E ao Cordeiro Seja Seja o louvor Seja a honra e a glória Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja a honra Seja a glória Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Oh, pra sempre Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será Por Ti Tu és Eu não me canso de dizer Poderoso Deus O Tu és, Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Anseia por Ti Poderoso Deus 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 Por mais de Ti, minha alma seja por Ti Minha alma seja por Ti Como a costa se espira pelas águas Minha alma seja por Ti Minha alma seja por Ti, Senhor, por Ti, Senhor Minha alma seja por Ti Minha alma seja por Ti Minha alma seja por Ti, Senhor, Senhor, minha alma seja por Ti Minha alma tem fome de Ti, Senhor Minha alma seja por Ti Minha alma seja por Ti Eu tenho sede por mais de Ti, Senhor Eu tenho sede por mais de Ti, Senhor Minha alma seja por Ti Como a costa se espira pelas águas Minha alma seja por Ti Minha alma seja por Ti Eu tenho abro minha boca e suspiro, Pai Minha alma seja por Ti Tu és meu respirar Tu és o meu falar, Senhor Senhor, 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 Senhor Poderoso Diga isso, poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia Por Ti Anseamos por Ti, Senhor Por mais e mais e mais de Ti Ó Deus Queremos mais e mais A Tua presença Mais e mais de Ti, Senhor A cada dia Pedimos mais e mais O Senhor Queremos mais e mais Queremos mais e mais O Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus Santo 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 Amado 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 A nossa vida é sua, sua Faça o que quiser na nossa vida, Senhor Nós rendemos totalmente a Ti Totalmente a Ti, Senhor Santo, Santo, Santo Oh, maravilhoso Tu és maravilhoso, Senhor Ah, Pai, é tão bom contemplar o Senhor Obrigada, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz Pois hoje temos livre acesso ao Senhor Livre acesso Obrigada, obrigada, Jesus Declaramos que Te amamos Te amamos, Senhor Oh, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor Te amamos, Te amamos, Senhor Ai, Tu és lindo, Deus, lindo, Senhor Maravilhoso Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Ai, Deus é maravilhoso 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 Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado Pode assentar um minutinho, quem tiver em condição Quem não tiver, fica aí do jeito que está Não tem problema Só alguns recados rápidos O coral Querigma Coral Querigma Hoje ele está vendendo caldos Canjicas e canjiquinha Na Praça da Fonte Quem quiser aproveitar aí o friozinho Depois, né, do calor do Espírito Santo Quem quiser aproveitar o friozinho lá de fora Porque aqui está pegando fogo Aleluia Então quem quiser aproveitar depois o caldo Ajuda o ministério Também, o recado está aqui em inglês Leo, please let all people know O Ryan Adams e a Jessica Estão com projetos Sandálias do amor Cinco reais o cartão É cinco reais? Ele ficou contando de zero aqui Cinco mil pessoas E quinhentos voluntários, tá Chinelos? Ah Cinco mil chinelos que eles querem arrecadar Para levar para as pessoas Através de cinquenta De quinhentos voluntários Então quem puder ajudar Pode procurar o Ryan e a Jessica Lá na Tenda da Benção O Ryan é aquele que pregou ontem aqui Então eles estão com um trabalho maravilhoso De arrecadar sandálias do amor Sandálias havaiana Para doação para as pessoas De onde? De qual região? Do Novo Arão Reis Dia seis de agosto Quem gosta de festa aí? Ó Quem gosta de festa Dia seis de agosto Na UniBH Campus Estoril Eles vão ter Facul Gospel Festival Gente, é maravilhoso Sabe por quê? Toda faculdade faz o quê? Chopada Não é assim? E esse ano Vocês vão ter Facul Gospel Festival Vocês vão poder estar ali divertindo Aleluia Vocês vão poder estar ali divertindo Mas profetizando Que cada jovem das faculdades Pertence ao Senhor Jesus Olha a oportunidade que vocês têm De entrar num campus De uma faculdade E festejar o Senhor Quem puder, gente Pode comprar o ingresso Não sei onde No verso Ah, obrigada Ahn Não é na UniBH mesmo Gift Golden Culto dos Jovens Adultos Aqui na igreja Também do Pastor Vinícius Às nove da noite No domingo E vários outros locais Aleluia Gente, é muito recado Bíblia falada Do Pastor Cornélio Quem conhece alguém Que é cego? Se alguém conhece cego Toma um por centão Quem mais conhece? Alguém que é cego? Vá, pode vir pegar Quem conhece gente que é cego Vem aqui pegar e dá de presente Pode vir pegar Hã? Ah, tá Quem mais quer? É difícil jogar, gente Leandrinho quer jogar o Não vai lá em cima não, gente Cuidado com a cabeça Vou tentar Hã? Hã? Não vai Não vai Já joguei assim Pra cá Oi Ah, assim O pessoal do Carisma Que vai formar no final do ano Tá vendendo a blusa Essa blusa que eles estão vestindo Por 20 reais Por 20 reais Ali na tenda da bênção Pra ajudar Ah, agora acabou Pra ajudá-los na formatura Ah, tem mais um aqui, ó Ó Que isso Glória a Deus Comissão de formatura Então vendendo essa camisa Da conferência Lá na tenda da bênção Quem puder ajudar Vai ser maravilhosa a formatura também Estão todos convidados Dia Qual dia que é a formatura, gente? 10 de dezembro E a formatura do meio do ano 9 de julho Às 10 da manhã Glória a Deus Quem tá namorando? Quem tá namorando aí? Fica de pé quem tá namorando Todos que estão namorando Fiquem de pé Glória a Deus Eu libero agora Sobre vocês É um som do casamento Em nome de Jesus Quem tiver namorando A pessoa certa Eu libero uma palavra pra vocês As portas vão se abrir E vocês vão casar O mais breve possível Com tudo pronto Pro casamento de vocês Mas eu também libero Uma palavra Aquele que tá namorando Com a pessoa errada Em menos de um mês Vai terminar Em menos de um mês Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aqueles que estão em santidade As portas vão se abrir E ó Na página 16 Podem sentar Na página 16 Do nosso boletim Atos Hoje Você tem aí Um texto do pastor Richard Guerra Como o Léo costuma dizer O nosso guru Aqui do culto da mocidade E ele escreveu esse texto Vocês podem meditar sobre ele E também no dia 9 Do dia 9 a 11 De setembro Vocês vão ter o Acampamento dos namorados Quem tiver namorando Com o propósito mesmo Vai pra edificar o seu namoro Vale a pena Eu quando namorava com o Léo Tudo que tinha assim Que a gente pudesse fazer Pra edificar o namoro Pra plantar pro casamento A gente fazia Então acho que Quem quer casar Investe mesmo no namoro Namoro não é bobeira não É preparação mesmo Pra casamento Então quem tá namorando Sério Invista Invista em seu chamado também Na página 19 Vocês tem aí O seminário teológico carisma As inscrições já estão abertas Cadê os carismáticos aí? Cadê os carismáticos aí? Glória a Deus As inscrições estão abertas Você que tem um chamado de Deus Pra sua vida Venha treinar No seminário Se preparar durante dois anos Você que não acha Que não tem um chamado Vem também Que lá você pode ter certeza Que você vai descobrir o seu chamado E Deus vai te usar As inscrições estão abertas E são vagas limitadas Vagas limitadas Agora eu queria que os casais casados Ficassem de pé Cadê os casais casados? Vocês vão liberar agora Uma palavra pros solteiros Virem ao redor aí dos solteiros E libera uma palavra Ora aí mesmo Ora aí pelos solteiros Ao redor de vocês Nome de Jesus Pessoal saiu lá de dentro Pra receber Amém Amém Gente isso é muito sério Isso é muito sério Uma vez fizeram isso Eu ajoelhei e recebi de verdade Passou pouco tempo Eu tava namorando Passou menos tempo ainda Eu tava casada Então receba aí Em nome de Jesus Nome de Jesus Nós temos uma caravana De Carmópolis de Minas Ó a caravana animada aí Quem mais veio de longe? De onde? Vila Velha Volta Redonda Rio de Janeiro Rio de Janeiro Goiânia Bahia Tietê, França, ó, na França, Belo Horizonte, uuuuuh, agora nesse momento, hã? Carnópolis, Ih, o Literói, Literói, Santa Catarina, Uuuuuh, Criciúma, Santa Catarina, Divinópolis, uuuuuh, galera Divinópolis aí, ai gente, são muitos lugares, mas glória a Deus, vocês vieram de longe, espero que realmente vocês saiam daqui transformados, e voltem para a cidade de vocês, levando o fogo do Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, que você possa dar ao Senhor o seu melhor, o seu melhor não é a quantidade alta, mas o seu melhor é aquilo que você dá com o coração, aquilo que você dá com amor, porque aquele que dá ao Senhor, dê com alegria, não por tristeza, nem por necessidade, então que você tenha um coração de gratidão ao Senhor, devolvendo a Ele os seus dízimos, e ofertando para o reino do Senhor, em nome de Jesus, ah, por favor, ficarem sentados, enquanto eles passam aí. Amém. 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 Tchau. Jesus foi do terreno e ele tomou o inimigo, roubou. Tomou o inimigo, roubou. Tomou o inimigo, roubou. Jesus foi do terreno e ele tomou o inimigo, roubou. Debaixo dos meus pés, satanás, debaixo dos meus pés. Jesus foi do terreno e ele tomou o inimigo, roubou. Tomou o inimigo, roubou. Tomou o inimigo, roubou. Jesus foi do terreno e ele tomou o inimigo, roubou. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, satanás, debaixo dos meus pés. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Ele curou, curou, limpou, transformou minha vida. Corrotou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Fez ao que Jesus fez. Fez ao que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o Seu nome. Nunca mais eu mesmo serei. Nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o Seu nome. Nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Queridos, hoje você que veio para a Conferência do Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao Culto da Mocidade. E você que veio para o Culto da Mocidade, seja muito bem-vindo à Conferência do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem muito para derramar sobre nós nessa noite. Quantos creem que Deus tem mais para nós aqui? Glória a Deus. Estamos na Conferência desde quinta-feira à noite. E desde quinta-noite temos sido surpreendidos pelo Espírito Santo. Por favor, Varão. Você sabe que eu só profetizo quando você toca. Se você não profetizar aí, eu não profetizo daqui. Tá. Deus tem nos surpreendido. A cada reunião, Deus tem feito algo diferente. E para mim tem sido muito boa essa Conferência do Espírito Santo. Eu não sei como está sendo para você. Mas para mim essa está sendo especial. Porque tem sido um renovo de Deus para a minha vida. Realmente eu precisava desse renovo de Deus. Quantos aqui precisavam de um renovo de Deus nesses dias? Só que aí... Nós tínhamos já uma programação para a Conferência. Estava tudo certo. E eu não ia pregar. Eu sempre fujo dessas horas. Porque o pessoal da Mocidade aí me ouve todo sábado, né? Mais ou menos. Então eu fico assim... Não gente, eu não preciso pregar. Porque o pessoal já me conhece. Já sabe quem eu sou. Só que aí de última hora a programação mudou toda. A cesta básica que ia ter não ia... Me ligaram falando, não, não vai ter mais. Vai ser só conferência. Teve que mudar a programação toda. E na mudança da programação... Aqui estou, Joe. Misericórdia, gente. Só que aí... A cada ministração... Cada dia... Que eu vi o Espírito Santo fazendo o que ele estava fazendo aqui... Gente dentro de mim... Eu, Jesus, tem misericórdia. Meu Pai... E todo mundo hoje... Por incrível que pareça... Chegando do meu lado e falando assim... Hoje é noite, hein, Léo? 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 Eu sei que hoje é noite. Quem está aqui com o coração cheio de expectativa? Só que aí a gente vai fazer o seguinte agora... Para o negócio dar certo... Você vai ficar em pé... Por favor, por gentileza... Você vai... Levantar suas mãos aos céus... Você vai dizer assim... Você vai dizer para Deus que... Tudo que você quer nessa noite... Você vai dizer para Ele tudo que você quer... Tudo que você veio buscar aqui nessa noite... O que você quer que Deus faça na sua vida? Se você não veio com nenhum plano... Simplesmente diga para Deus assim... Deus, eu não tenho plano nenhum... Pode fazer o que o Senhor quiser... Mas com as suas mãos levantadas... Faça a sua oração agora... Falando isso para Deus... Comece a dizer, Senhor... Eu vim aqui, Deus, porque eu preciso disso... Eu preciso daquilo... Eu quero mais do Senhor... Eu estou aqui, Deus, porque... Talvez você está dizendo aí para Deus... Deus, eu estou aqui porque... Eu fiquei bêbado ontem no Espírito... E eu gostei desse negócio... Quero ficar hoje mais ainda... Talvez você vai dizer... Deus, eu não tenho nada... Nada em mente... O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida... Comece a pedir ao Espírito Santo... Coloque toda a sua expectativa... Naquilo que o Espírito Santo pode fazer aqui nessa noite... Vire toda a tua expectativa... Todo o teu coração... Toda a tua mente... Para Deus e para o seu Espírito... Abra a sua vida... Abra o seu coração... Para receber da Palavra do Senhor... Para receber mais de Deus... Oh Espírito Santo... Tu és bem-vindo nesse lugar... Espírito Santo... Tu és bem-vindo nesse lugar... Espírito Santo... Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, Pai Senhor, ouve o clamor do nosso coração Não somente, Pai, o clamor dos nossos lábios, mas o clamor do nosso coração Nesta noite, ansiando por mais de Ti Ansiando, Deus, para que o Senhor nos surpreenda uma vez mais Ansiando, Senhor, por um mover verdadeiro do Senhor Por algo que nos transforme eternamente Por algo que nos mude completamente Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Faz bem-vindo neste lugar, Espírito de Deus Faz bem-vindo neste lugar, Espírito de Deus Em nome de Jesus Pega a sua Bíblia, coloca ela aqui bem juntinho no seu coração E diga assim, eu amo a Palavra de Deus Você falou, mas agora você pode falar mais alto Diga, eu amo a Palavra de Deus E nessa noite Eu abro a minha mente E o meu coração Para receber Tudo aquilo Que Deus tem Para mim Em nome de Jesus Amém Você pode sentar Glória a Deus Deus começou a ministrar algo no meu coração, queridos Que é algo muito simples Eu não estou aqui para falar de nada complicado Estou aqui para falar de coisas simples Mas nós vamos caminhar Pela Bíblia Hoje nós vamos de Gênesis a Apocalipse Em poucos minutos Você falou que é uma Palavra de Deus Você é uma Palavra de Deus Então em poucos minutos nós vamos de Gênesis a Apocalipse Tudo começa No princípio, né gente Gênesis capítulo 1, versículo 1 Diz, no princípio Criou Deus Os céus E a terra E a terra era sem forma e vazia O Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas E disse Deus Haja luz E houve luz E daí por diante Deus vai colocando em ordem O caos Que havia na criação E no sexto dia Deus forma Essa coisa maravilhosa Que se chama o ser humano O ser humano é algo lindo demais, gente Uma pessoa concordou comigo Vou falar de novo O ser humano é algo lindo demais Olha pra essa pessoa Que tá do seu lado E olha como é que ela é bonita, gente Não é? O ser humano é algo lindo demais Lindo demais Claro que alguns A beleza tá mais pra dentro Que pra fora Mas é bonito do mesmo jeito E eu sou irmão Meu irmão Você é bonitão de Deus Deus criou o homem Conforme a sua imagem E a sua semelhança Macho E Como é que é, gente? Só pra ninguém esquecer Ele criou algum outro tipo de homem? Não Macho E fêmea Se não é macho Nem é fêmea Tem alguma coisa errada Macho Nasce macho E fêmea Nasce fêmea Glória a Deus Não precisa trocar de nada depois não Que tá tudo certo Do jeito que Deus criou E Deus cria o homem Conforme a sua imagem Conforme a sua semelhança Homem e mulher Ele criou E constituiu ali A primeira família, né? O que é a família, então, gente? É a união De um homem Com uma Mulher Isso constitui Uma Família Se alguém disser algo Diferente disso Tá Errado Família É um homem Que nasceu homem E uma mulher Que nasceu mulher Glória a Deus Só pra deixar claro, tá, gente? Não é sobre isso que eu quero falar, não Mas aproveitando Só pra deixar claro Mas o homem Deus deu uma ordem pro homem É ou não é, gente? Deus deu uma ordem pra ele Olha Homem Você pode comer Homem e mulher, né? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim Vocês podem comer livremente Mas daquela árvore lá Do conhecimento do bem e do mal Nessa você não vai comer o seu fruto Quando se lembra da história Tá Aí o homem foi E comeu Colocar o homem Quando eu digo homem agora Eu digo de uma forma geral A humanidade, né? Foi lá e comeu Aí ela foi lá Pegou o fruto Comeu Deu pra Adão Comeu Pá Pecou No que pecou O pecado entrou no mundo Você já conhece a coisa toda E Deus vem naquele horário Que ele sempre vinha Na viração do dia Pra conversar com o homem Ele tá lá procurando o homem Cadê o homem? Que Deus, entre aspas, não acha Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Aí Adão Deus, tô aqui Só que eu me escondi Você escondeu por quê, Adão? Eu me escondi Porque eu vim aqui Abre lá em Gênesis capítulo 3 Aí Deus vai dar a primeira promessa Vamos colocar essa Como se fosse a primeira promessa Bíblica Gênesis capítulo 3 Versículo 15 Deus declara uma promessa Para a humanidade Ele declara assim Quem achou, diga glória a Deus Ele tá falando com a serpente Mas deixando uma promessa Para toda a humanidade Ele diz assim, olha E porém inimizade Entre ti e a mulher E entra a tua semente E a sua semente Essa semente que virá da mulher Esta te ferirá Esta te ferirá E tu lhe ferirás Calcanhar Então aqui Deus deixou uma promessa A promessa Que viria um descendente A semente Um homem Nascido de mulher E esse homem Iria esmagar A cabeça do diabo Ele iria Como é que é o nome Daquela palavra? Não é pisar não é? Destruir Aniquilar A autoridade De satanás Deus prometeu Olha, vai nascer Um homem Agora Antes de nós continuarmos Eu quero que você guarde Uma frase aqui Junto comigo Diga assim Promessa cumprida Não é o fim Diga pra quem tá do seu lado Promessa cumprida Não é o fim A gente tem a mania De achar Que quando Deus cumprir A promessa que Ele tem Pra nossa vida Acabou Não é gente A gente fica naquela expectativa Deus cumpre a tua promessa Na minha vida Deus cumpre a tua promessa Na minha vida Deus cumpre a tua promessa Na minha vida Mas quando a promessa cumprir O que vai ter depois? Questão fominha Nós vamos entender hoje Que a promessa cumprida Ela é apenas O início De um novo tempo Não, não, não Vou falar de novo A promessa Cumprida É somente O início De um novo Tempo Diga isso pro seu irmão Pra ele não esquecer Fala aí A promessa cumprida É o início De um novo Tempo Aí Foi prometido Deus fez a promessa Deus fez uma promessa Geral Pra humanidade Eu vou enviar Eu vou enviar O descendente Eu vou enviar 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 Eu vou enviar A semente Que vai destruir O poder de Satanás Vai 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 Aleluia Vai dando glória Aí igreja Vai dando glória Que melhora Aqui Aleluia E desde então Deus começa A desenrolar Desencadear O seu plano Vai passando as páginas Da sua Bíblia Vai passando aí As páginas Da sua Bíblia O plano de Deus Está sendo estabelecido Vai vindo lá Abraão Vai vindo Isaac Jacó Vai vindo Moisés A coisa vai acontecendo E cada um desses personagens Vai virando a sua Bíblia Vai virando aí Vai virando as páginas Cada um desses personagens Cada uma dessas pessoas Que aparecem Cada uma dessas histórias Que aparecem na Bíblia Todas elas Têm um propósito E o único propósito De todas essas histórias É fazer com que A promessa De Deus Se Cumpra Vai passando as páginas Da sua Bíblia Vai passando aí Vai passando aí Vai passando Vai passando Vai passando Diga para o seu irmão Meu irmão Você tem que entender Que para a promessa Se cumprir Muita página Tem que passar Muita história Ainda tem que ser contada Não Não para de passar não Irmão Não para de passar não Vai passando aí Vai passando Vai passando Vai passando Queridos A promessa A promessa foi dada E aí vem as histórias Deus começa a levantar Os juízes Deus levanta Os reis Deus levanta Os profetas E todos eles Só tem uma palavra Na boca Todos os profetas Só tem uma palavra Na boca Está chegando O dia do cumprimento Da promessa Está chegando O dia Que o descendente Vai chegar Vai passando Vai passando Vai passando Hoje eu tomei Pentecostal É conferência do Espírito Santo A gente tem que ficar mais Pentecostal Aí Vem Davi O salmista Eu estou em Salmos Você está onde? Eu estou aqui em Salmos Quem está em Salmos Junto comigo aí? Oi? Aleluia Davi Davi De repente ele não sabe mais Do que ele está falando Ele vai falando Do rei Ele vai falando Do descendente Ele vai falando Levantai a porta Das vossas cabeças Levantai-vos A portais eternos Para que entre O rei da glória Quem é esse rei da glória? O senhor forte e poderoso O senhor poderoso Na guerra Aí eu estou em Isaías Isaías vai dizer Que o nome dele Será Emmanuel Isaías vai dizer Que ele levará sobre si As nossas dores E as nossas enfermidades Que ele pagará o preço Dos nossos pecados Isaías vai dizer Que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais Aí eu estou em Jeremias E Jeremias vai dizer Que ele vai estabelecer Uma nova aliança Não escrita em pedras Mas escrito no coração Na carne Hoje eu estou pentecostal Quem está cheio do fogo Aí junto comigo Não para de passar não Vamos lá Vamos lá Ezequiel Vai falar do templo do Senhor Que será restaurado Vai falar das águas Que vão fluir Do trono de Deus Águas que são capazes De sarar De curar E a promessa de Deus Vai Vai se desenrolando Vai se desenrolando Aí nós chegamos lá Em Abacuque E Abacuque vai dizer assim Porque o povo Estava esquecendo Aí ele vai dizer assim Aviva Senhor O teu povo Aviva a tua obra No meio dos séculos Faz conhecida a tua obra Os teus feitos Em nossa geração Quem está cheio de Deus Aí diga glória a Deus Aí nós chegamos Zacarias Zacarias e Malaquias Vão dizer Que antes que ele venha Haverá uma voz No deserto Haverá um profeta Que vem antes dele Que vai converter O coração dos pais Aos filhos E dos filhos ao pai Dos filhos aos pais Os profetas Vão falando Aí estou no meio Da Bíblia agora Estou no meio aqui Bíblia de pastor Sempre tem muito papel Né gente Ha A virgem conceberá Diz-se um dos profetas E dará a luz A um filho Seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E Manoel A promessa dizia Que ele iria nascer Aí Quando você vai Folheando as páginas Da sua Bíblia Que você chega No Novo Testamento Você vai ver que Havia um homem De Deus Chamado Simeão Diga Simeão Diga mais alto Simeão Simeão era um homem De Deus Trabalhava ali Dentro do Templo Do Senhor E de repente A Bíblia diz Que o Espírito de Deus Estava sobre ele E o Espírito de Deus Dá uma notícia Para ele Diz para ele assim Simeão Você não vai morrer Enquanto O Messias Não nascer Gente imagina Se você fosse Simeão Não você não imaginou Que você ficou muito quieto Imagina se você fosse Simeão Fazem muitos anos Séculos Que todo mundo fala Ou seja Ou melhor Desde o início Da humanidade Está se falando Está se falando Que vem o Messias Que o descendente Vai nascer Que a semente Vai nascer E alguém chega No ouvido dele Diz assim Olha Você não vai morrer Enquanto seus olhos Não virem Imagina que havia Uma expectativa Dentro do coração De Simeão Assim como ter Uma expectativa Dentro do seu coração Nessa noite Por aquilo que Deus Tem para fazer Na sua vida Quem está cheio De expectativa Aqui? Quem está doido Para aquela hora Que a gente sabe Que a gente vai Sapatear aqui hoje? Calma Vamos devagar gente Que ontem Só Jesus Minha esposa Ficou tão doida Cheguei em casa Aí pensei Que tinha acabado Gente Eu olho para o lado Da ela para o chão De novo Falei misericórdia Tinha até que dar banho Nela ontem Não aguentava Hoje você vai Com calma aí Vai com calma Nada né irmãos Que nós sejamos Arrebatados Aqui nessa noite Simeão Imagina Simeão Andando na rua Ele está assim Algum dia Eu vou ver o rei Algum dia Meus olhos vão ver O Messias Ele sabia Que ele ia nascer De uma mulher Então tinha que vir Como uma Ih vocês ficaram na dúvida O que é que nasce De mulher gente? Criança Ah Ele sabia Que viria Como uma criança Então imagina Simeão Toda criança Que ele olhava O coração dele Pode ser Pode ser que fosse O Messias Chegava uma outra Criança Coração Está pensando que Aqui tem caixa Gente Pitoral Aquela expectativa Pode ser que seja Messias Pode ser que seja Messias Mas os anos Foram se passando Foram se passando Foram se passando Foram se passando Jesus Irmão Não importa Quantos anos Vão passar Não importa Se a promessa É a última coisa Que você vai ver Antes de morrer O que importa É que se Deus Falou Ele vai cumprir E um dia Não simplesmente Porque ele quis Mas a Bíblia diz Que movido Pelo Espírito Diga movido Pelo Espírito Ele foi ao templo Oh Talvez irmãos Muitas pessoas Vão à igreja Só por ir Muitas pessoas Vêm às reuniões Aos cultos Só por vir Deixam de receber A não ser que mude o coração Enquanto estiver aqui dentro Por isso que eu quero Falar isso pra você Querido Quando você vem Pra um culto Pra uma reunião Como essa Ou pro culto normal Da sua igreja Pra pessoal Da mocidade aqui Pro culto da mocidade Tem que ter Uma expectativa No seu coração Você tem que vir Movido pelo Espírito Santo Ele foi movido Pelo Espírito Santo Aí naquele lugar Calma aí O Espírito Santo Tá me levando O Espírito Santo Tá me levando Pra lá O Espírito Santo Tá me direcionando Pra lá Alguma coisa Vai acontecer Quantos aqui Vieram direcionados Pelo Espírito Santo Eu fiquei sabendo Que tem gente Que apareceu aqui Lá de Manaus Nem sabia O que tava fazendo aqui Aqui que é Lagoinha Eu vim de Manaus Pra conhecer Belo Horizonte Ah tá tendo Conferência Saia pra cá Diga pra entrar Do seu lado aí Bem baixinho Diga assim Querido irmão Você não está aqui Por acaso O crente O Filho de Deus Não vive de acaso O Filho de Deus Ele é guiado Pelo Espírito Santo De Deus Você está aqui Porque você foi guiado Pelo Espírito E se Como é que eu falei Gente Simeão Simeão sendo guiado Pelo Espírito Ele vai ao templo Quando ele chega No templo Ele está lá Muito bem De repente Entra Maria Com bebê no colo Agora o coração Não bate mais forte Porque quando a promessa Chega O coração parece que Gela É ou não é gente Dá aquela coisa assim E ele ficou tão Estasiado Diante daquilo ali Que ele levantou As mãos Talvez tenha levantado As mãos E disse assim ao Senhor Senhor Pode levar o teu céu Tá bom Já pode morrer Porque os meus olhos Já contemplaram O Messias A tua promessa Já se cumpriu Só que o nascimento De Jesus O cumprimento De uma promessa Não era o fim Quem está aqui Junto comigo Era o início De um novo De um novo Tempo O início De um tempo Onde os homens Conheceriam O que que é Andar com Deus Em carne Onde os homens Conheceriam O Filho de Deus Encarnado Teriam contato com Ele Seguiriam Ele Talvez Como João Repousariam Em seu Peito Ouviriam As palavras Diretamente Da boca De um ser humano Que não era Um simples ser humano Mas era Deus encarnado Um novo tempo Foi estabelecido Com a promessa Cumprida Jesus está lá E Ele começou A pregar Dizendo Olha O reino De Deus Chegou Arrependei Vos Dizia Jesus Porque é Chegado O reino De Deus E Jesus Pregava Ele falava O reino De Deus Chegou 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 Mas havia Uma outra Promessa A promessa Que era Um desejo De Jesus Era 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 o seguinte Eu vou morrer Havia uma promessa Que assim como a serpente Foi levantada No deserto Por Moisés O filho do homem Seria levantado E quando o filho do homem Fosse levantado A todos Ele atrairia Para si mesmo Jesus tinha um desejo No coração dele Qual era o desejo dele? Morrer Pagar o preço Do meu E do seu pecado Nos garantir Uma eterna Redenção Diga eterna Redenção E quando você vai passando Você está com a Bíblia aberta aí? Eu estou em Mateus Você está em Mateus também? Vai passando aí então Quando você vai passando Vai passando Vai passando Tudo que vai acontecendo Na vida de Jesus Vai desembocando Numa coisa só No que? Na sua Morte Ele virava para os discípulos E dizia assim Olha Está chegando o tempo Que eu vou ser Eu vou morrer Eles vão me crucificar Eu vou ficar lá um tempo E no terceiro dia Vocês vão me encontrar de novo Porque eu vou ressuscitar Pedro não entendeu bem Falou assim Mestre Não faz um negócio desse Não deixa o povo te matar Jesus diz o que? Não Pedro Calma aí Para trás de mim Porque Você está me servindo Desperda de tropeço Essa promessa Precisa se cumprir Diga Essa promessa Precisa se cumprir Eu preciso morrer Eu tenho que morrer Eu tenho que ser levantado Na cruz Ah Cris Aí chega o dia Da última páscoa De Jesus E quando Jesus Vai comer a sua páscoa Com os discípulos Sabe o que ele diz Para os discípulos Ele diz assim Olha Eu desejei demais Ele já tinha comido Outras páscoas Ele já tinha participado De outras páscoas Mas aquela Que era a última Ele diz assim Olha Eu desejei Muito Você está entendendo isso aqui? Eu desejei Muito Comer essa páscoa Com vocês Porque Ele sabia Que era levantar dali E ir para a cruz Se você está aqui Nessa noite E você ainda não recebeu Jesus na sua vida Você não vai ter como Escapar hoje não Porque o amor do Senhor Vai te alcançar Nessa noite Ele desejava muito Por mais que fosse Sofrimento Por mais que fosse Dor Por mais que Sua carne fosse 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 dilacerada Cravos fossem Encravados No seu crânio Ele disse Eu desejei Muito Esse momento Porque eu prefiro Pagar um preço De sangue Do que pagar o preço De não ter você Aleluia E Ele vai para a cruz E Ele diz Qual era a promessa Gente Eu vou morrer Eu vou Ressuscitar Diga Eu vou morrer Eu vou ressuscitar Essa era a promessa Mas promessa Cumprida é o fim Gente Promessa Cumprida é o início De um Promessa Cumprida é o início De um Promessa Cumprida é o início De um Só que Jesus Já começou a dizer Para os discípulos Olha eu vou morrer Eu vou ressuscitar Mas para onde eu vou Vocês não vão poder ir Eu vou para um lugar Onde vocês não podem ir Aí os discípulos Começaram a ficar Tristes Não Jesus Não Fica aqui com a gente Abandona A Bíblia diz Que o coração Dos discípulos Começou a se entristecer Com aquilo Só que Jesus Começou a dizer assim Olha Eu tenho que Fica aqui Jesus começou a dizer Eu tenho Não tem como Eu preciso Diga para o seu irmão Seria muito bom Se Jesus estivesse aqui Até hoje Em carne e osso Mas ele tinha que ir Fala para ele Ele precisava ir Fala para ele Não tem outro jeito Ele tinha que ir Quantos creem que Deus Quer tudo de bom para você Quantos creem que Deus Quantos creem que Deus Quer sempre o melhor Para você Então quando Deus Te tira de um emprego E te coloca em outro É porque É porque aquele outro É Melhor Se Deus faz você mudar De casa É porque Porque aquela casa É Melhor Se Deus te faz mudar De cidade É porque Porque aquela cidade É Melhor Melhor para quem Melhor para o plano Que Deus tem Para a sua vida Não necessariamente Você vai olhar E vai falar assim Ah não Realmente é muito melhor Não Nem sempre As vezes Os nossos olhos Não é o melhor Mas para a vontade De Deus É o É o Porque a vontade De Deus Ela é boa É o que Boa Perfeita E agradável Jesus está dizendo assim Eu tenho que ir Se Ele estava dizendo Que Ele tinha que ir É porque É porque ir Era melhor do que Ficar Se Ele está dizendo Olha Eu preciso Eu tenho É porque ir Para Ele Era muito melhor Para Ele não Para nós Para o plano de Deus Da nossa vida Para todo mundo Era bom Ir É melhor do que ficar É como se Ele estivesse Dizendo assim O que vai acontecer Depois que eu for É muito melhor Do que se eu estivesse aqui Do jeito que eu estou Quantos querem um novo tempo Na sua vida hoje? Eu vou Jesus disse Eu vou Então Jesus vai à cruz Ele é crucificado Quando Ele grita lá Está consumado Pai em tuas mãos Entregue o meu espírito Está consumado Algo maravilhoso Acontece O véu do templo É rasgado De alto Abaixo O cumprimento Da promessa Da morte de Jesus Então Não era o fim Era o fim gente Era o início De um novo Que novo tempo? O tempo do véu rasgado Fala para o seu irmão O véu rasgado O tempo do véu rasgado Tinha chegado Uma promessa cumprida Traz O início de um novo O tempo do véu rasgado E Ele ressuscita E quando Ele ressuscita Ele está ali Junto com os seus discípulos E Ele se reúne com eles Fica lá Aparece por uns Quarenta dias Mas depois Ele vai Ele sobe aos céus Por que que Ele sobe aos céus? Porque subir Era melhor do que? Ficar Porque Jesus Estava estabelecendo Um novo Tempo Ele disse Ele mesmo disse Em João capítulo Capítulo 14 Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Se não for Por mim O véu rasgado A subida A ascensão de Cristo É a garantia De que os homens Agora têm entrada Através de Cristo Aos céus Diga para o seu irmão E meu irmão Você vai morar no céu Quem vai morar no céu Aí dá uma glória a Deus Aí bem forte Além do véu rasgado Jesus é o caminho Porque antes a gente Não tinha como chegar lá Mas agora Através de Cristo Nós podemos Atravessar o véu rasgado E chegar Até os céus Mas como eu já preguei uma vez Há muitos anos atrás O caminho que Jesus abriu Não é mão única É uma via Como é que chama? De mão dupla Calma Vai cair a ficha Vamos falar de novo O caminho que Jesus abriu Não é mão única É uma via De mão dupla Ah pastor Quer dizer então Que eu vou ficar subindo e descendo Subindo e descendo Subindo e descendo Né? Desencarnando Ou reencarnando Desencarnando Ou reencarnando Não Diz a palavra de Deus Que se você morreu Já era Você foi para o céu Ou para o inferno Se você crê em Jesus Você está no céu Se você não crê em Jesus Você vai para o inferno Mas quantos crê em Jesus aqui? Então você vai para o céu Se você não crê Você vai ter que crê hoje Senão você vai para o inferno É verdade Jesus é o caminho E através dele Eu Subo aos céus Só que eu disse Que a mão Mão dupla Significa o quê? Que vai Não Não é que vai e volta Que vai E vem Retorno Que diz que vai e volta Mão dupla Diz o quê? Que vai E vem Bom Jesus foi E com ele Toda a humanidade Agora tem acesso Aos céus Só que se a via De mão dupla E esse novo tempo É o tempo do véu rasgado Alguém tem que vir Ele diz Se eu não for O consolador Não Virá Até vós Jesus está dizendo Que o novo tempo Que ele está para estabelecer É muito melhor Diga muito melhor Do que Do que Do que Do que Do que Do que O que os discípulos Experimentaram Do que Pedro João Simão E todos aqueles lá Toma Muito mais Muito melhor Do que o que eles Experimentaram Era o que aqueles Que não andaram Com Jesus Aqui na terra Em carne e osso Experimentariam Depois que eles Subissem aos céus Os discípulos Estavam tristes E Jesus estava Falando para eles Olha, olha Não se estristeçam Porque se eu não for, o Consolador não virá Eu vou dizer algo para vocês, Jesus estava falando para os discípulos Quando esse Espírito vier, Ele vai te guiar a toda a verdade Quando o Consolador vier Ele vai falar para você as coisas que estão para acontecer Ele vai dizer assim, olha Preparem-se Porque quando o Espírito Santo vier Vocês serão revestidos de poder A cruz É uma promessa cumprida Diga para os seus irmãos, Jesus não vai voltar para a cruz A cruz é uma promessa cumprida que abriu Um novo tempo Diga para o seu irmão aí, meu irmão Entenda o que eu vou dizer Permanecer na cruz Pode não ser bom Você pode estar ficando ultrapassado Porque a nossa época E o nosso tempo É o tempo do Espírito Santo Entende bem o que eu estou te dizendo Ai pastor Calma Não vai me crucificar ainda Até porque a cruz já acabou Claro que a palavra de Deus diz E Jesus disse Cada um Quiser me seguir Negue-se a si mesmo E tome a sua E a cruz nada mais significa do que Fazer a vontade de Deus Agora eu vou ser muito sincero com você Crente Se fazer a vontade de Deus Está sendo muito difícil na sua vida Se você está ficando muito triste Por cumprir a vontade de Deus Aceita Jesus de novo Porque o apóstolo Paulo Ele podia sofrer muito Mas todo o sofrimento dele Gerava Uma alegria no seu coração O crente é perseguido Eu sei que eu sou perseguido Eu sei que você vai ser perseguido Eu sei que as pessoas Vão falar mal da gente Eu sei que as pessoas Vão tentar crucificar a gente Mas queridos Tudo isso para nós É alegria Talvez você não está entendendo isso Mas deixa eu te dizer Pedro Foi Chicoteado Porque ele estava falando No nome de Jesus Pegaram o Pedro Deram uma surrupiada nele Bateram, bateram, bateram Bateram, bateram, bateram Bateram no Pedro O que você achou Como é que você achou Que ele ficou O que a Bíblia diz gente Que eles ficaram alegres Imagina Pedro Todo escorraçado Todo ensanguentado Chegando para a igreja E falaram assim Gente Eu tenho novidade Para contar para vocês Nós fomos chicoteados Por amor a Cristo A grande razão Porque os crentes hoje Acham que a cruz É algo muito difícil É porque eles não entendem Que a vontade de Deus É boa É agradável E é perfeita Se eu e você Se eu e você Você quer ver Você quer ver Quem sofre alegre Ô Jesus Ninguém fica com raiva De mim não Viu gente Mas quem sofre alegre É gordinho na academia Quando quer emagrecer Ninguém Ninguém Ó não olhei para ninguém Não olhei para ninguém Não olhei para ninguém Mas é ou não é gente? Entra lá na esteira Aí ele vai lá Ó emagreci 100 gramas Quando não quer emagrecer Ele desce de lado Mas quando ele quer Ele sofre Mas ele fica feliz Depois Fala ó Quais estão entendendo O que eu estou falando aqui gente? O que eu estou dizendo para você É o seguinte Nós temos que viver Na nossa época Não adianta você querer Ah não Eu queria andar Como os discípulos Andaram com Jesus Ah eu queria viver Igual o João Andou com Jesus Igual o Pedro Andou com Jesus Eu queria ouvir A palavra da boca de Jesus Igual Igual sei lá Quem mais ouviu Não meu irmão Esse tempo já passou O tempo de ouvir A voz de Jesus Aqui no seu ouvido Já passou Agora é tempo de Você ouvir a voz do Senhor Dentro do seu coração Porque ele não está mais Simplesmente do seu lado Ele está dentro de você Ele mora em você Ele habita em você Através do Espírito Santo Eu estou aqui só para dizer Aquilo que você já sabe Jesus com o seu corpo Natural Humano Ele não podia estar Em dois lugares Ao mesmo tempo Se ele estivesse Encafado na ONU Ele podia estar Não sei lá onde Nas Arábia Ele não podia Ele não podia estar Em dois continentes Ao mesmo tempo Pode dizer uma coisa Onde tiver um crente Em todo esse mundo Se tiver algum que está No espaço também Alguma aeronave aí Espaçonave aí Espaçonave Não é de Alien não Tá gente Da NASA mesmo Que eu estou falando Vai ver Tem um crente lá Nos negócios espacial Onde houver Um crente Jesus Está Ali Glória Diga eu vivo o tempo Do véu rasgado Diga mais uma vez Eu vivo o tempo Do véu rasgado Então a palavra de Deus Diz em Atos capítulo 2 Que cumprindo-se o dia De Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar Assentados Orando ao Senhor E de repente Veio um som Como de um vento Veemente e impetuoso E encheu toda a casa Em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas Como que de fogo A qual posou Sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Concedia que eles falassem Aí o negócio Ficou diferente Aí era 3 mil Convertendo 5 mil Convertendo E a igreja Crescendo 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 Diga O templo O templo Do Senhor É você A glória De Deus Habita Dentro De você Eu não estou Perguntando Se você Não Eu estou Perguntando Se a glória De Deus Estou afirmando Algo A glória De Deus Habita Dentro De você Quer você Fale Milhões De outras Línguas Quer você Não fale Nenhuma Outra Língua A glória De Deus Está dentro De você Simplesmente Pelo fato De você Ter nascido De novo Agora meu irmão Essa glória Quer brilhar Tem gente Que está esperando A glória De Deus Brilhar Lá do alto E a gente Fica olhando Para cima É ou não é gente Vem Conta a glória Senhor A gente pensa Que vai se acender Um facho De luz Lá de cima Pode acontecer Pode acontecer Mas tem uma maneira Mais fácil De acessar A glória De Deus A Bíblia diz assim Olha Que Do seu interior Aponta o dedo Para o seu irmão E Do seu interior Diga para ele Do seu interior Fluem Rios 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 O versículo O versículo que é o tema Da nossa conferência Desse ano Exatamente diz isso Que nós Então com o rosto Descoberto Refletindo A glória de Deus Somos transformados De glória em glória Meu irmão Meu irmão Meu irmão Você quer ver A glória De Deus Olha para o rosto Desse irmão Que está aí Do seu lado A glória De Deus Está nele Querido Nós vivemos Na época Do véu rasgado Nós vivemos Na época Onde o Espírito Santo Habita em nós E derramarei O meu Espírito Sobre toda a carne A glória de Deus Não está no céu A glória de Deus Habita dentro de nós A glória de Deus Habita dentro de nós Não tenta trazer Tem gente que fica tentando Vem, vem Vai, agarre Puxa Vem Não adianta Meu irmão Não tem como chegar Aquele que já chegou Não, vou falar de novo Não tem como chegar Aquele que já chegou Se chegou Chegou Se não chegou Está chegando Mas que chegou Já chegou Agora preste atenção Aquele que chegou Pode ser Que precisa se Manifestar É mais ou menos assim Eu cheguei E eu estou aqui dentro Só que você não está me vendo Você está me vendo? Você está me vendo? Mas eu cheguei Ou não cheguei? Cheguei Ou não cheguei? Eu estou aqui Não estou? Mas você está me vendo? Tcharam Pois é, você nem ficava feliz Gente Não, de novo De novo De novo Vou fazer melhor Puxa Gente, dá aquela alegria Por favor Vamos lá Vamos lá Eu já cheguei Já, gente Eu já cheguei Mas você está me vendo Mas eu já cheguei Depois que eu faço as coisas Fico pensando Meu Deus Por que que eu fiz isso? Mas tudo bem Querido A glória de Deus Está dentro de você Talvez você olhe assim Para você Você diz assim Não, eu não estou vendo nada 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 Mas a glória de Deus Ela está aí Ela está dentro de você Um grande evangelista Do passado Ele disse assim Olha, se alguém Me rasgasse ao meio Ia sair tanta glória De dentro de mim Que iluminaria O mundo inteiro Nós vivemos O tempo do véu rasgado Só que eu tenho Algo para te dizer Quem quer começar Já a ficar doidão Por Jesus aí Calma Calma Deixa eu te contar Uma coisa Um dia Jesus Reuniu Só alguns discípulos Me ajuda aqui Pastores Pedro Tiago e João É isso mesmo? Pedro Obrigado Pedro Tiago E João Ele estava com eles Lá embaixo Aí Jesus disse assim Olha Vamos lá Vamos subir o monte Junto comigo Vem três Junto comigo Um Ele não vai conseguir Vem Dois Três Vem Calma rapaz Vai na frente de Jesus Não Senão você perde o caminho Isso Jesus chegou para eles Todos os outros discípulos Estavam lá Jesus chegou para eles E falou assim Vamos lá no monte Junto comigo Aí Jesus foi no monte Para orar Aí eles foram junto Com Jesus no monte Para orar Eles foram junto Com Jesus no monte Para orar Aí eles estão lá no monte Com Jesus orando Eles estão lá né Vamos orar gente Os discípulos eram meio Mais ou menos né Mas ora aí Jesus está lá orando Jesus está lá orando E eles estão meio com sono Abrindo boca Isso Jesus está lá orando Jesus está lá orando Jesus está lá orando De repente Me ajuda aí ó De repente eles veem uma fumaça Só vem fumaça Me ajuda aí Isso Aí Eles começam a ver uma fumaça Uma fumaça Uma fumaça Uma fumaça Uma fumaça E a fumaça Está chegando A fumaça Está chegando Não dá mais Vai ter que esquentar Então vai orando 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 E eles estão ali orando Não não vai A fumaça vai ser espiritual mesmo É o sinal de Deus Vai ter que ser espiritual mesmo E eles estão orando aí E de repente eles veem uma nuvem Um clarão Um clarão Na frente deles Quando se lembra desse texto Tanto que os discípulos ficaram doidos Estavam lá Moisés e Elias Falando com Jesus E Jesus está ali falando com Moisés e Elias Pedro então ficou desesperado Vamos ficar aqui Os discípulos Os discípulos viram o que? Eles viram Jesus transfigurado Eles viram Jesus Na sua glória Hum Você já vai entender Agora o que que é transfigurar? Quando você vai estudar a palavra transfigurar A palavra transfigurar Ela tem um significado Ela significa Tirar a casca Para mostrar O conteúdo Não, não Alguns entenderam Outros não Vou falar de novo Transfigurar Significa Tirar a casca Para mostrar o Conteúdo Só que depois Jesus transfigurou Os discípulos olharam de novo Olha, cadê a nuvem? Cadê a luz? Cadê tudo? Poxa, meu Está Jesus normal Jesus está ali normal Aí a fumaça chegou Joga a fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Quando acabou a fumaça A fumaça A fumaça foi, 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 foi Está Jesus Normal Normal Como um ser humano normal Assim como ele era Diga para o seu irmão aí Jesus É o nosso maior exemplo Fala para ele aí E nessa noite O Espírito Santo te convida A rasgar o véu Em outras palavras A tirar a casca Para ver o conteúdo Ah, pastor Vai virar Highlander Aqui hoje Então Essas reuniões Reuniões como essas São para nós nos conscientizarmos Que essa casca Essa casca Essa casca É só uma casca Que quem você é Não é essa casca Você é aquilo que está dentro de você Você é esse conteúdo que está dentro de você É por isso que Jesus disse assim Olha, vocês farão as mesmas obras que eu fiz E farão obras maiores ainda Então você pode ter certeza Que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com Espírito Santo e com Pondeiro Qual andou por toda parte Fazendo o bem e curando os oprimidos e o diabo Porque Deus era com ele Assim você também vai andar por toda parte Fazendo o bem e curando os oprimidos e o diabo Porque Deus é com você Deixa eu te falar uma coisa Bíblicamente falando A única parte de você que existe ainda é o seu corpo Tá pronto Bíblicamente Entenda bem Entenda bem o que eu quero te dizer Olha que a parte que é sua ainda é o seu corpo Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Porque a palavra de Deus diz em Galatas capítulo 2 Versículo 20 Porque não vivo não mais Vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Eu não vivo mais Pessoal da mocidade sabe muito bem disso Eu não vivo mais É Cristo Eu estou morto A única razão de Deus está vivo É por causa da vida de Deus dentro de mim E você pode transfigurar Sabe meu irmão Conselho pra você Se transfigure no seu trabalho Se transfigure na sua escola Na sua universidade Se transfigure na sua vizinhança Deixe as pessoas verem Que você é além de um mero homem Você é um filho de Deus Deixe as pessoas verem Que você não é um homem normal Você é alguém habitado pelo Espírito Santo Deixe as pessoas verem Que talvez a sua capa Seja a capa de um ser humano Mas dentro de você Habita a glória de Deus Fique de pé no seu lugar Nós não vamos orar Para que a glória de Deus venha Ela já está aí dentro de você Nós vamos orar Para que essa glória se manifeste Quem está pronto Para manifestar a glória de Deus aí Você está pronto mesmo? Então segura a mão do irmão Que está do seu lado aí Segura a mão dele Segura a mão dele Segura a mão dele Isso 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 Segura a mão dele Pergunta pra ele assim Meu irmão Você já entregou sua vida a Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da sua salvação Eu quero primeiro Que você venha aqui à frente Você que nessa noite Quer entregar a sua vida a Jesus Ou você que quer voltar pra ele Pode soltar a mão do seu irmão Você vai vir aqui na frente agora Para orar por você Quantos querem entregar a sua vida a Jesus Aqui nessa noite? Vem cá Vem cá Porque o mais importante agora é isso Depois a gente Vai entrar no Shemanai aqui Mas agora o mais importante é isso Você quer entregar a sua vida a Jesus Ou você quer voltar pra ele Sai do seu lugar e vem Isso Pode vir Sem vergonha nenhuma Não precisa ficar constrangido Pode vir Pode vir Esse é o momento de Deus na sua vida Isso Isso Glória 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 Sai aí da galeria Você que tá aí na galeria Você que precisa entregar a sua vida a Jesus Saia do seu lugar Isso Vem 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 Pergunta pra gente Como é que tá a sua vida com Deus Esse é o momento de Deus na sua vida Esse é o momento da glória de Deus na sua vida Você não pode ter a glória de Deus se você não entregar a sua vida a Jesus O primeiro caminho é seguir Jesus É o caminho da vida Ele morreu na cruz por mim e por você Você que tá aí no seu lugar Você sabe que você tem que vir aqui Você que tá desviado dos caminhos do Senhor Você quer entregar a sua vida a Jesus Vem Vem Tem tempo Eu vou esperar você Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Isso Sai do seu lugar e venha Sai do seu lugar e venha Não precisa ficar constrangido Pode vir Esse é o momento de Deus na sua vida Pode vir Pode vir Oh, aleluia Isso Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Isso 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 Toda igreja estenda suas mãos aqui à frente Ainda dá tempo de você sair do seu lugar e vir aqui entregar a sua vida a Jesus Viu Vamos orar por essas pessoas Isso Pode vir Glória a Deus Comece a abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui à frente Declare Declare a unção do Senhor sobre elas Declare o perdão dos pecados Declare uma nova vida Deus Teu Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo E nessa noite, Senhor, nós deixamos cada uma dessas vidas diante do Teu altar Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor Declaramos o perdão dos pecados Quebramos toda maldição, toda aliança do passado E declaramos que eles pertencem a Ti, oh rei Jesus Deixe aos Teus, no Teu coração Eu os abençoo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Você que veio aqui à frente, pode ficar em pé Olha pra mim aqui, rapidinho Pode ficar em pé A decisão que você está tomando hoje É a decisão mais importante da sua vida Porque Jesus entrou no seu coração Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar Nós queremos conversar um pouquinho mais com você O culto não vai acabar agora, fica tranquilo A gente quer só cinco minutos do seu tempo Pra te levar pra uma salinha aqui à minha esquerda A gente vai pegar seu nome, seu telefone A gente quer te dar dois presentes Que é um livro e um CD Nós vamos orar por você Nós somos sua família agora Então nós queremos cuidar de vocês Tá bom? Então segue aqui o pessoal até a minha esquerda Numa salinha Pode seguir esse pessoal de colete Numa salinha até aqui à minha esquerda Isso Pode ir lá, pode ir lá Isso, vamos aplaudi-los mais forte Mais forte, mais forte Depois vocês voltem pra cá, viu? Você pode levantar as suas mãos e pedir isso ao Senhor Tua glória Deixa, deixa a tua glória brilhar Tua glória brilhar Tua glória brilhar Rei da glória exaltado Rei da glória Deixa a tua glória brilhar Tua glória brilhar Rei da glória exaltado Rei da glória Só pra gente se ajustar Só pra gente se ajustar uma coisa aqui, ó Só pra lembrar Você não tá querendo trazer a glória de Deus Porque a glória de Deus já veio A glória de Deus é o Espírito Santo O Espírito Santo já está derramado nesse lugar O Espírito Santo já está derramado no seu coração O que Deus vai fazer nessa noite, sabe o que que é? Ele vai ligar você Ele vai fazer com que essa casca seja tirada E que a glória de Deus que está em você comece a fluir Que os rios de Deus que estão em você comecem a fluir Fluir, 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 fluir Ó, presta atenção Você vai descobrir hoje Tem muita gente que vai descobrir hoje Que o Espírito Santo de Deus habita em você Porque até então você achava que morava Mas morava aqui no seu coraçãozinho Hoje você vai descobrir Que o Espírito Santo preencheu Todo o teu ser Que o Espírito Santo já preencheu Toda a tua vida Diga pro seu irmão aí Eu vou liberar A glória de Deus Que está dentro de mim Diga pra outro irmão Eu vou liberar A glória de Deus Que está dentro de mim Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso Abrindo a sua boca E se deixando ser guiado pelo Espírito O que o Espírito mandar você fazer Você vai fazer Ah, o Espírito mandou ficar quieto Fica quieto O Espírito Santo mandou rolar no chão Rola no chão O Espírito Santo mandou correr Corre O Espírito Santo mandou ficar mexendo Fica se mexendo Gente, presta atenção no seguinte Você só vai chegar a esses níveis Se você quiser Sabe por quê? Eu nunca vivi o que eu vivi aqui ontem Eu sempre ficava olhando Os moveres E eu olhava Mas eu ficava quieta ali na minha Orando, normal Só que ontem Eu simplesmente me entreguei Eu me entreguei E foi algo tremendo Porque Deus Ele que me movia Ele ia me movendo Me movendo Simplesmente porque eu fechei os meus olhos E comecei a orar E comecei a orar E orar E orar Então quanto mais você orar Quanto mais você buscar Quanto mais você terá Busque a Deus Busque a Deus Isso não é brincadeira Não é É o museiro É o museiro É Deus que está em você Você tem que entender O poder que está em você É É o museiro Onde pode mesmo Ore 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 Oi Oi Ana 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 A A Deixa a tua glória brilhar Tua glória brilhar E da glória se exaltar Deixa a tua glória brilhar Tua glória brilhar E da glória se exaltar Olha aí, olha aí Deixa tua glória brilhar Vai liberando aí, querido Vai liberando aí, querido Se entrega, se entrega, se entrega Deixa tua glória brilhar Tua glória brilhar Rei da glória exaltado Rei da glória Deixa tua glória brilhar Tua glória brilhar Rei da glória exaltado Deixa tua glória brilhar Tua glória brilhar Rei da glória exaltado Deixar Tua glória Tua glória brilhar Rei da glória, és exaltado Rei da glória Glória, glória Mais de Tua glória Glória, glória Mais de Tua glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória 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 Você vai experimentar a glória de Deus hoje Você vai experimentar a glória de Deus que está dentro de você hoje Você quer ver o quanto você está cheio da glória Estende as suas mãos sobre alguém que está aí perto de você E comece a liberar, comece a orar por essa pessoa Comece a orar por essa pessoa Deixe o rio de Deus fluir Deixe o espírito da profecia se manifestar Glória, glória, mais de Tua glória Glória, glória, mais de Tua glória Glória, glória, mais de Tua glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória Você que não tem na sua vida evidência de falar em outras línguas Saia do seu lugar e vem aqui à frente Eu quero toda a equipe aqui em posição de mãos Você que não tem evidência de falar em outras línguas Corre aqui na frente, corre aqui na frente Corre, 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 corre Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Vamos começar, gente Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória O fogo do Espírito vem O fogo do Espírito vem O fogo do Espírito vem O teu fogo, 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 fogo Glória, glória, glória Fogo, 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 fogo Glória, 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 glória Fogo, 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 fogo Glória, 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 glória Fogo, 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 fogo Glória, 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 glória Não seja um espectador Não seja um espectador Não seja um espectador Não seja um espectador Mergulhe, mergulhe, mergulhe Mergulhe, mergulhe, mergulhe Na glória de Deus Mergulhe, mergulhe Mergulhe. Mergulhe. Mergulhe, mergulhe 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você que está aí na galeria E aí E aí Você que está aí E 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 aí